E cobrimos meados de setembro, tem um mês, um mês e cinco dias por aí. É, porque aqui é uma uva de vinho do Iacê, não vai bem no tempo. Você vê, cobrir, cobrir, né, besourão, aquela bilha aqui, mamangágua. Você vê, ela dois, três anos pra cá dava fruta e parava em setembro, porque ela não suportava a chuva. Só pelo fateiro coberto, olha como ela segurou um pouco de cachos inteiros, sem doença, sem nada, ó. Só porque cobriu há quatro semanas, ó. É, Iacê 14, o quê? 10, 4. É, Iacê 10, não. Iacê 14? 14, 10, 4. 14, 10, barra 4, é. Será que é? É uma planta antiga, eu tenho ela, cortejo, assim. E repara que aonde eu tô cobrindo, aos poucos tô pôndo tomate embaixo, por aí afora tô pôndo tomate, pepino, embaixo da cobertura. Aqui é uma outra variedade de uva, também cobriu, reagiu bem. Desculpa. Cobertura de quatro semanas. Olha como ficou bonita a Vênus, ó, sem semente. Ela é de 2001, né? Ó, raiz aérea, indicando força, ó. Ó, quanta raiz aérea, Silvio, ó. É isso. Ó. E também, só que, reparei que isso aqui vai bem, né? O sem semente. Não, o 766 vai bem, ó. Aqui é a Vênus, ó, sem semente, ó. Essa planta tem 10 anos, vou começar a limpar ela ainda com a tesoura, ainda não limpei. Carregou bem legal de cacho, ó. Tá bem formado, ó. Olha aqui. Ó. Aqui, Silvio. Ó como é a Vênus, ó. Ó. Tirar uns grãos, que ela tá muito fechada, fica preta, preta. E amadurece mais ou menos 15 de dezembro, né? Precoce. Uva antes do Natal. Então, uma uva boa, pra quem quer ter uva, pra vender antes do Natal, né? Que é sem semente. Que ela é precoce. Da brotação até a colheita, é 115 dias, por aí. Nossa. Ela é rápida, ué. Uva criada nos Estados Unidos, né? Se não me engano, ela foi lançada em 77, lá nos Estados Unidos, ó. A folha dela é esse jeito, bem carnuda, ó. Uma folha bonita. Você vê, pulverizado, ó aqui, ó. Ó o cacho dela aqui, ó. Ela vai bem, tanto poda curta, dois olhos, como ela vai bem de seis olhos. É, poda média, que eu quis nesse caso, os cachos saem maiores. Ó. Poda média. O cacho é maior. Quando a poda é mais curta, dá caixa, mas só o cacho é um pouquinho menor. Então, poda, é, porque sempre o quinto, sexto olho, da poda, é mais vigoroso. É isso aí, exatamente isso. Nada mais do que isso. Então, ela tem uva daqui e tem o lado de lá também, né? Porque ela tá aí, tudo, né? Tem o lado de lá também, ó, dá pra perceber? Então, nesse pé, de Vênus, não sei. Acho que é uns sete quilos de uva, mais ou menos. Mas cobriu, há três, quatro semanas, mudou a planta, hein? Mudou. E demos uma pulverização só por causa da bordalesa, hein? Olha que nós estamos dia 25 de outubro, hein? Desde a brotação, que foi fim de agosto, até agora, dei uma pulverização por causa da bordalesa. Só porque tá coberto. Olha, você tá vendo algum mofo, alguma pinta preta, você tá vendo alguma doença, você tá vendo algum mofo, miúdio, ídio, nelo, antraquinose, nada? Uma pulverização. Só porque cobrir, ah, tirome dá da folha, a planta gostou. Vocês vão ver a Patrícia, que eu cobri agora tem um mês também, aí do lado, a Patrícia preta, ficou uma coisa colossal. Depois que cobri, minha terceira semana. Vamos ver lá aqui do lado, hein, Cazé? Dia 22 ou 25 de setembro. Tem um mês e cinco dias. O da Vênus foi cinco dias antes, lá de ter seis semanas. E aqui, tá na quarta pra quinta semana, que a gente cobriu. Aqui tem 15 metros de comprimento. E 3,90 metros de largura. Repara essa planta, essa planta, que eu vou pôr a mão, aqui é o final dela, ó. É a Patrícia preta. Depois que ela foi coberta, a carga que ela deu esse ano é incomparável. Se bem que o ano passado estava coberto também. Mas ela estava coberto menos. Eu aumentei agora 7 metros a mais, né? 3 metros pra cada lado. Aumentei ela e ela ficou mais coberta. Dá uma olhada nos cachos da Patrícia, Carlos. Dá uma filmada até nas tuas costas, ó. A Patrícia é essa planta aqui, ó. Ó, essa planta aqui. Depois que ela foi coberta, olha. Dá uma olhada como os cachos estão bem bonitos, ó. E as folhas bem, bem limpas, ó. Ficaram a cobertura. Olha onde está a uva aí, ó. Olha aqui embaixo. Olha os cachos, ó. E automaticamente isso diminui a questão da pulverização também. Total. Aqui eu só fiz uma pulverização até agora. É inacreditável. Tem uma de calda bordalesa. Olha a folha aqui, ó. A folha está mantida. Aqui, aqui dá pra ver mais, ó. Ainda fiz a calda bordalesa. Tem feito há 2, 3 semanas atrás. Eu estou olhando, não estou vendo nada de doença nas folhas até agora. Nem antraquinose, nem nada. Tenho olhado, não tenho visto nada. Uma pulverização nessas 8 semanas. Só porque cobriu. Se tivesse no tempo, essa planta estava toda detonada com calor. Esses cachos, os grãos tinham caído tudo por estresse. Não ia ter quase produção nenhuma. Por causa do calor. Aí ia ensinar o quê? Põe adubo forte no chão. Põe adubo forte no chão, não é, meu amigo. Cobertura, mudou o manejo das plantas. Para de pôr adubo forte. Não resolve. É cobertura. Deixa a planta à vontade, mais protegida. Olha os cachos. Só olhar, pode vir e olhar. Olha aqui, ó. Ela é dela, ó. Ela é dela, olha aqui, ó. Pode olhar. É pra direita e pra esquerda, ó. Olha aqui. Olha aqui. Conta só aqui. Aí, ó. Tenta contar aqui. Só esse lado, quantos cachos de uva tem nesse 1 metro quadrado. Não, conta aí. Então dá uma contada. Vai contando. Isso, vai contando. Isso, vai contando. Não vai fazer igual o Silvio, não. Maricar o galho aí pra dezembro pegarem. É. Mas a sua ideia, Sérgio, é vir cobrindo tudo com a questão de tempo? Todo ano eu tô cobrindo. Todo ano eu tô cobrindo, aos poucos. Quanto? 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 Não. Então, veja, aqui é onde eu vou eitar 20 cachos nesse 1 metro quadrado. São cachos bonitos. Cachos de 400 gramas a meio quilo, mais ou menos, por aí. Só aqui, 20 cachos. Você vê quantos iguais tem, ó. Porque essa planta, ela tá com 20 metros de comprimento. O estiqueno, que o telhado, o telhado vai até aqui, ó. Emendei com outro telhado. Ela acaba aqui, a Patrícia, ó. Aqui é onde eu tô, ó. Ela vem de lá até aqui, tem 18 metros. Só que eu continuei o telhado pra proteger essa parte da planta, que é a variedade Afonso Levaier, que é essa ponteira aqui, ó. Também tá bem carregado de cachos, ó. Afonso Levaier aqui, ó. Tá bonita as ponteiras. Toda ela tá com cachos de mão. Olha a cobertura em cima. Então, eu continuei aqui, continuei até o embaixo. Pra proteger duas plantas. Duas. Aqui foram 25, 30 telhas, viram. Mas se eu não fizesse, você não pode nada. Embaixo dele, eu comecei a plantar tomate e pepino. Que não vai pegar chuva. Tomate e pepino detesta chuva. Embaixo desse telhado agora, eu já tô semeando pepino e tomate pra cancina. Pronto, simples. Nada mais do que isso. Deu pra perceber a diferença? É cobertura. É cobertura. Não tem como. Não, mas na minha lá, tem tempo que eu não vejo que eu tá saindo. É eu. Pessoal fala assim, mas qual foi a adubação que você fez aqui? Aqui tem valeta aberta? Não. Você tá vendo algum vestígio? Não adubei ela, não fiz nada. Como é que ela tá poderosa? E a raiz tá onde? Embaixo da horta, porque tá cheio de esterco de codorna. Porque pra que eu vou abrir valeta aqui? Se aqui tem valeta, vem cimeis. Não tô colocando esterco de codorna nas hortas. A chuva tá caindo, o telhado pra onde? O telhado. Olha as marcas da chuva. E a água vai impulsar onde? Aqui, pra pra lá. Eu não fiz jogando pra lá. Fiz água cair pra cá. Vai ligando na medida do possível. Simplesmente isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.